Música Olá, eu sou Ivan Machado, sou músico, sou artista aqui da Baixada Fluminense e quero convidar você para estar junto com a gente de 10 a 13 de dezembro em Brasília no Fórum Mundial de Direitos Humanos. Quero convidar você para participar dessa luta que juntos a gente consegue mais vitórias. A luta é de todos nós e acho que as vitórias também podem ser compartilhadas. Um abraço.